Música Os cuidados com os filhos não terminam quando eles começam a sair sozinhos. Na verdade, é aí que começa a preocupação dos pais, para saber onde, como e com quem eles estão. E nessa hora, é importante orientar. Música Quando você pega o celular do seu pai, você mexe em alguma coisa que ele fala que não pode? Eu jogo no joguinho. Eu monitoro sim. Verifico as conversas em grupos, quem são os amigos. Eu monitoro, eu fico meio chateada, porque eu acho uma invasão de privacidade. Quando a Júlia pega o celular, você monitora? Eu monitoro. O celular dela não faz ligação, ele só faz acesso à internet, para acessar YouTube e Netflix. Sempre eu fico meio de olho, mas eles usam bastante o celular. Nathalie, me conta uma coisa. Quando o seu filho pega ali o celular, o tablet, o smartphone, você fica de olho? Sim, o tempo todo. Inclusive, a gente tem uma combinação lá em casa. Eles não podem ver qualquer coisa. Além de saber onde os filhos estão, é importante ficar atento à conexão online. Para isso, vale seguir estas sete recomendações. Ensinar a não publicar dados pessoais pela internet. Falar sobre os perigos da rede. Checar os aplicativos que eles estão baixando. Conhecer os detalhes de login. Rever sempre quem são os seguidores, os amigos. Marcar horário para que eles acessem as redes sociais. E, por fim, conferir se as redes sociais estão adequadas para a idade. Gostou destas dicas? Acesse mais informações como essa na página do Ministério Público nas redes sociais, no endereço que aparece na sua tela. Música 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 Música